Eu não reconheço mais Olhando as fotos do passado O habitante do meu corpo Esse estranho dublê de retratos Talvez até eu já vivesse Em algum corpo emprestado Esperando só por você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um disso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Eu já dei a outra alma Aos bruxos e vampiros Quero que eles façam a festa Enquanto eu me retiro Só você sentiu por mim o que nem eu sentiria Você foi o meu escudo E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Será que o tempo sempre disfarça Prometo Prometo dublar seu corpo Te proteger Te poupar das dores Te poupar das dores Devolver o amor em dobro Não se ama o amor em dores Não se ama o amor em vão Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabem alegrias e a tristeza que vier O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração De eterno flerte Que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma esta canção como um beijo Voa 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 minha liberdade Entra Entra Se eu servir como morada Deixa eu voar Deixa eu voar E a gente sonhar A gente sonha acordado A gente sonha acordado A gente sonha acordado Entra Entra Faz verdade Essa ilusão Entra 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 Contra os ventos do pecado Voa nas manhãs ensolaradas Entra, faz verdade essa ilusão Voa no estalão do meu brito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa no estalão do meu brito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa no estalão do meu brito De manhã acorda pensamento e voa devagar Revela o sentimento que se esconde no olhar Não tem por que temer Se tanta emoção pode falar por nós E ser a nossa voz E é assim que eu te sinto Tanto de mim Como a gente quis ser feliz Sem ter mais que explicar a razão Só se eu me lembrar Respirar Nosso cheiro de amor Nosso ar Nunca mais parar É o chão Nosso dia Nosso dia Bandido Bandido ou herói Perdido Na ilusão Dentro do seu coração Dentro do seu coração É assim que eu te sinto Tanto de mim Como a gente quis ser feliz Sem ter mais que explicar a razão Sem ter mais que explicar a razão Só se eu me lembrar Nosso cheiro de amor Nosso ar Nunca mais parar É o chão Todo dia O desejo E a vacinação Água e luz Reflexo De uma estrela Na beira do mar Lágrima Segredo Que se esconde no olhar Estou perto de ser Bandido ou herói Perdido na ilusão Dentro do seu coração É assim que eu te sinto O resto de mim A gente quis ser feliz Sem ter mais que explicar A razão Só se eu me lembrar Resfriando Cheiro de amor Nosso ar Nosso ar Nunca mais parar Céu e chão Todo dia O desejo E a vacinação É assim Que eu te sinto E o tempo de mim Onde a gente quis Ser feliz Sem ter mais que explicar A razão Só se eu me lembrar Respira Nosso cheiro e amor, nosso ar O nosso nunca mais O pé e o chão Todo dia o desejo E a paz de Natão O pé e o chão O pé e o chão Solidão a dois de dia Faz calor, depois faz frio Você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto eu penso em suicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder me livrar Do prático efeito Nas tuas frases feitas Nas tuas noites perfeitas Perfeitas Solidão a dois de dia Faz calor, depois faz frio Você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto eu penso em homicídio Mas no fundo eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder te negar Bem no último instante Meu mundo Meu mundo que você não vê Meu sonho que você não é Não crê Não crê Não crê Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder te negar Bem no último instante Bem no último instante Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Nada sei desse mar Nada sem saber De seus peixes e suas pernas De seu não respirar Nesse mar Os segundos Insisto em naufragar Esse mar Me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa passar Vou errando enquanto o tempo me deixa Vamos fugir Oh, deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo a você, você vejo a missa Marajó, Marajó Qualquer outro lugar como um outro lugar Qualquer, tu aporé, tu aporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Céu azul Onde age o céu, meu corpo e o juro ao seu corpo Uh, 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 mexe o próprio HTTP ah, irá já, irá já, irá já, irá já, irá já que você vá Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar como um outro lugar Qualquer, o aporé, o aporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde hoje é só meu corpo nojo O seu corpo no cu Vamos fugir Vamos fugir Deste lugar, baby Deste lugar, baby Ah, vamos fugir Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Les, lesa... Todo dia de manhã Flores que a gente recue Les, lesa... Uma banda de maçã Outra banda de recue Les, lesa... Tô cansado de esperar Que você me carregue Donde quer que você vá Que você me carregue Diga, quira Diga, quira I love you, I love you Diga, quira I want you, I want you, I want you Give me your love Give me your love Love, love I want you, give me your love O meu bem, o que me ama, o que me ama, o que me ama? O meu bem, o que me ama, o que me ama, o que me ama? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti Eu sempre me amar, te amo Eu sempre me amar, te amo Eu sempre me amar, te amo Trago esta rosa, para te dar Trago esta rosa, para te dar Trago esta rosa, para te dar Meu amor, hoje o céu está dormindo Se ajuda, hoje o céu está dormindo Meu amor Quando o inverno chegar Eu sempre me amar, eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti Eu sempre me amar, te amo Eu sempre me amar, te amo Eu sempre me amar, te amo Trago esta rosa, para te dar Trago esta rosa, para te dar Trago esta rosa, para te dar Meu amor Sai chuva Sai chuva Primavera Sai chuva Primavera Primavera Chega Rap Primavera 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 Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Virei meias verdades Sempre a meia-luz E te farei vaidoso Supor que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada As páginas virada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia-luz E te farei vaidoso Supor que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada As páginas virada Descartada do meu folhetim zang, zang, zang o golador Dizendo americanos Dizendo americanos Dizendo americanos Que eu e a لم Ó castro Sá Credes O Que eu Ah Dizendo americanos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As vezes, a gente ama, fica pensando que está sendo amado E que encontrou tudo que a vida podia oferecer E em cima disso, a gente constrói nossos sonhos, nossos castelos E cria um mundo de encanto onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama vacila E põe tudo a perder Me deu motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei um mundo Você foi fundo Quis me perder Agora eu fujo Agora eu fujo Agora eu fujo Agora eu fujo Não tem mais jeito E o teu desejo E o teu desejo Não tem perdão Eu vou Eu vou à luta E a vida é curta Não vale a pena Sofrer Sofrer Pode ganhar Pode ganhar Se pus tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me der motivo Pode ganhar Eu vou sair por aí E mostrar que posso sempre feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dar motivo E se費 E que fosse Então E a vida Te năm Tiet Ukraine E em Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal, não Dois e dias se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso E também se não for, não me faz mal Não me faz mal, não Dois e dias se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Só pro meu prazer Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Como quisera poder viver sem ela Como quisera poder viver sem ela Como quisera poder viver sem ela Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Como quisera poder viver sem ela 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 Amém. Me encantaría robar tu corazón, como quisiera lanzarte al olvido, como quisiera guardarte en un cajón, como quisiera borrarte de un sofrido. Me encantaría cantar esta canción. Amém. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você. Meu bálsamo benigno, meu signo. Meu guru, porto seguro, onde eu vou ter. Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe. Visão do espaço sideral. Onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha ioga. Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu benigno. Meu zen, meu bem, meu bem. Meu zen, meu bem, meu bem. Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheando a flor de laranjeira Essa marina vem pra cantar De saia branca com as plumeiras Girou o sol e parou pra olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Essa marina vem pra dançar De saia branca com as plumeiras Girou o sol e parou pra olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Deixando os versos na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Fez o povo cantar E fez o povo cantar E fez o povo cantar